E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera o segundo vídeo da série Vara ou não Vara Hoje nós vamos usar aqui alguns elementos como vocês estão vendo ali, tem essa moça aqui fazendo o seu yoga, tem essa garota tomando aqui um café, esse palhaço olhando com binóculo e esse manézinho aqui de máquina fotográfica Como também galera, temos aqui uma bicicleta e hoje a gente vai saber aí se essas coisas são varáveis, se é assim que se diz, beleza? Como eu disse, é o segundo vídeo, então se você não viu o primeiro, dá uma olhadinha no primeiro lá porque sempre tem pessoas que vem aqui no canal e pede coisas que eu já fiz, beleza? Lembrando que vai ter o terceiro vídeo provavelmente até domingo porque eu vou viajar para o Rio de Janeiro, eu tenho que agilizar aqui uns vídeos, se você quiser que eu tente varar algumas coisas Só você lá no Discord ou aqui no YouTube, mas vai aqui no YouTube e também no Discord, na sala sua ideia e digita lá itens que você gostaria de ver se vara ou se não vara, beleza? Então vamos começar aqui galera pelo copo de café, será que vai varar? Olha mano, essa parte aqui que eu queria, que ela estivesse bebendo Olha, eu estou com o sniper mais bolado do jogo, isso aqui quando você atira em pessoas, acho que oito pessoas são varadas, então né? Se cabeça vara, tem que varar esses itens aqui, vamos esperar a garotinha ali beber aí, deixa ela ficar de frente comigo aqui, quando ela for beber eu dou um tiro Vai, olha, não vara, não vara, não vara, não vara, caraca moleque, que copo é esse? Olha o copo blindado mano, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, olha isso cara, caraca, vou dar um tiro aqui, está balançando hein, ó, se liga Bagulho doido, né? Já viu, é, caneta, ó, caneta, celular, bíblia, salvar a vida de pessoas aí ó, na vida real Mas você nunca viu um copo de café descartável de plástico salvar a vida de alguém, olha isso Rapaz, só dá um tiro na mão Ó, nem na mão, ih Tá vendo aí, ó, deu um tiro na mão, acertou, quem diz aí ó, copo descartável bolado Bom, o copo de café não é possível varar galera, o bagulho é blindado aqui no GTA Agora, vamos testar aqui os binóculos Binóculos? É assim que se fala? Vamos testar o binóculozinho aqui E aí palhaço? Deixa ele virar pra nós Olha, ele controla ali ó Coloca pro lado e pá Aí Nossa Ó, vocês tão vendo que o tiro pegou hein Caraca moleque Nossa, tive uma ideia agora hein Vai ser pro próximo Olha isso, ficou preto Caraca, tá tirando onda hein E esse nariz, será que vara? Se eu der um tiro nesse nariz de plástico aí Bom galera, mais uma coisa que não vara Olha só cara, quanto tiro que eu já dei aqui Olha isso Tá todo Não, eu vou querer saber se esse nariz aqui de plástico vai varar Ó, não vara hein galera Pode dar quantos tiros você quiser Que não atinge o sujeito ali E aí um tiro nesse nariz de palhaço Eita Caraca É, agora acho que tá pegando Tá fazendo aí o esquema ali ainda do Do binóculos Ah, deixa ele tirar esse binóculos aí Que eu vou dar bem no nariz, mano Vai, tira Zé Ruela Tira Vai palhaço Ei Ai Ah, no finalzinho eu tiro o binóculo dele E dou um tiro Bom, vamos ver aqui É, a máquina Fotográfica Ó, fica certinho hein mano Nossa Olha o tiro moleque Caraca mano O negócio arrebenta O coisa ali ó Mas não vara Vai nem a pau Ó Caraca mano No mínimo tinha que quebrar né Olha isso É moleque GTA Coisa de doido Vamos ver Eita Eita Calma Olha só cara Galera Galera Mais um item Que não vara aqui no GTA V Interessante né Eu acho que deveria quebrar Tá ligado Pelo menos Nem a bola Quando você atira na bola Ela estoura É Realmente Não tá atingindo o focinho dele não O negócio é o seguinte Será que um tiro passa entre os sapatos Da dançarina E acerta o cara lá na frente Sem acertar ela E sem Bom A gente vai saber se o tiro passa Sem acertar ela E acertando ele Ou se não acerta ela E nem ele Opa Pegou na madeira Pegou na madeira Pegou na madeira Opa Vara moleque Negócio vara Olha só Pelo menos aqui O vão do sapato Da garotinha aqui É Marável moleque Tá vendo Pensando aqui ó É que um tiro Será que se eu der bem no salto Eu matava ela Não É mano Isso é um absurdo Olha aí No sapato Não acerta não Ó Mais um item Que esse aqui Vara Passando entre Eita Tira o zóio Maluco Tira o zóio daí Que pode não Bom Agora é o seguinte Galera O último Que a gente vai testar Aqui vai ser A bike Como vocês estão vendo Aí ó Lá tem vários Digamos que vários Buracos né Tem esse gigantesco Do meio Tem esse daqui Das rodas E Será que Vara Vamos começar por aqui ó Ó Por aqui Ah tá de sacanagem né Bicicleta Tá de sacanagem Que você caiu Bom Dei um freeze nela Então ó Aqui Não vara ó Não passa o tiro Vamos ver aqui Vamos ver nas rodas Vamos ver nas rodas Caraca moleque Negócio é blindado É tampado Vamos ver aqui no meio No meio No meio tem que varar hein Caraca Não vara não mano Olha isso Que absurdo Que coisa absurda Aí galera Não vara não O que vocês tem que dizer Sobre isso hein Aqui também não Vamos ver Será que Entre o guidão Aqui vara Ó Também não ó Tô dando bem No meinho ó A bala tinha que passar E aqui será Tá meio alto né Vai acertar Eu acho que vai hein Achei que vai hein Vamos ver Também não mano Ó Bem aqui embaixo hein Não vara E aqui Também não ó Aí aqui varou Bem aqui varou ó Caraca parece que tem tipo Um bloqueio né Não é Tem a Rockstar Fez esse vão aqui Mas é como se fosse Um bagulho transparente né Não tem um buraco É como se fosse assim Tipo um negócio Fechado Mas ela tipo Foi lá e botou Uma textura transparente Pra dar aquele migué A mesma coisa da roda Bom Galera esse foi o vídeo Tem muito mais coisas Aqui no GTA Pra gente tentar varar Beleza É E Como eu disse pra vocês Lá no Discord Ou aqui mesmo Vocês podem pedir Esses itens É Como tipo Violão Que mais Celular E várias outras coisas aí Lembrando que Eu acho que eu vou colocar Alguns carros também E lembrando galera Que E lembrando galera Que Teve coisas Que eu já varrei E que já saiu em vídeo Beleza Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilhe Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui Tchau 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 Tchau